O fogo começou de madrugada e tomou conta da oficina mecânica. Bombeiros foram chamados, mas as chamas já estavam altas. Foi preciso arrebentar a porta de aço para fazer o combate ao incêndio. O dono da mecânica viu a fumaça de casa, mas não deu tempo de evitar que as chamas se alastrassem. O Ivi que não tinha jeito mais, aí solicitou o bombeiro. A loja também era toda revestida com forro PVC, isso aí pode ter ajudado também, entendeu? Tudo indica que foi o fio que deu algum problema e alastrou para a loja. A loja ficou totalmente destruída. Quatro carros e os equipamentos usados para o serviço viraram sucata. Tintas e outros produtos combustíveis estavam no local. Diogo é dono de um dos carros que estavam na oficina. O Siena foi levado para polimento. O carro está financiado e Diogo terá que continuar pagando as prestações. Não tem seguro. Agora, conversei com o Júnior, que é dono de estabelecimento. Ele se comprometeu que caso o seguro não vier a cobrir, o seguro que ele falou que tem da loja, ele mesmo vai arcar. O importante é que eles me ressassem do valor de um bem que é meu. O fogo também atingiu o escritório desta empresa e quase chegou ao galpão, que estava cheio de materiais inflamáveis. O laudo do Corpo de Bombeiros vai definir se o incêndio foi acidental ou foi criminoso. Obrigado. 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 Obrigado.